Os corpos de Jackson Bonfim e Matheus Bransford, pai e filho, vítimas do acidente de avião no sábado, no oeste do estado, devem ser enterrados hoje. Eles foram vítimas desse acidente aéreo. A queda da aeronave em Barreiras causou também a morte do piloto Lucas Curisco. O avião ocupado por Jackson, Matheus e Lucas caiu em uma área de vegetação próximo ao aeródromo de Barreiras. Segundo o Corpo de Bombeiros, é um trecho de difícil acesso, fica a seis quilômetros do centro da cidade, no Matagal Danado, olha aí, no local da região, na região da Associação Barreiras de Aviação. São feitos reparos de aeronaves, mas ainda foi confirmado se o avião que caiu passava por algum tipo de conserto ou manutenção. No sábado, quando o acidente aconteceu, a aeronave decolou, ficou mais de 30 minutos no ar e caiu a apenas um quilômetro de distância do ponto de decolagem. A suspeita é que houve um problema não identificado no início do voo. Segundo o Corpo de Bombeiros, 12 agentes trabalharam no resgate dos corpos. Testemunhas disseram que o trio não tinha nenhum local específico como destino. As vítimas faziam o voo de teste sobre a região do aeródromo, mas a Polícia Civil da cidade ainda não confirma essa versão, não. Jackson Bonfim, Matheus Bransforte e Lucas Corisco chegaram a tirar uma foto juntos momentos antes da decolagem. Essa foto aí, hein? Essa foto eles tiraram antes de decolarem com o avião, ou seja, meia hora antes de morrerem, né? O CENIPA, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, investiga as causas do acidente envolvendo a aeronave. É muita tristeza, muita tristeza.